Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda no vídeo de hoje vamos fazer a análise completa de um dos aparelhos da UMIDIGI que está sendo muito procurado estamos falando nada mais nada menos do que o UMIDIGI A9 PRO este aparelho tem um preço muito atrativo você neste vídeo vai ver todas as configurações e o teste de câmera fique comigo até o final do vídeo para você conhecer esse smartphone top com preço muito pequeno pessoal, mas antes de fazer a análise completa quero fazer um pedido a você você que não é inscrito no canal, está passando pela primeira vez aproveita, vai embaixo, se inscreva, é totalmente de graça aqui no canal Jeff Recomenda tem vídeo novo praticamente todos os dias vídeos com diferentes variados e também vídeos exclusivos estou sempre aí batalhando para estar trazendo cada vez mais novidades para o canal e o canal está crescendo muito rápido então não perca tempo e não perca os vídeos novos que estou postando praticamente todos os dias ative o sininho de notificações para você estar recebendo em primeira mão você que está chegando agora e está se inscrevendo seja muito bem-vindo ao canal e você que já inscrito está sempre acompanhando deixando seu like e está interagindo meu muito obrigado gratidão a cada um de vocês vamos então conferir as configurações do aparelho e ver o teste de câmera bom pessoal temos aqui o UMIDIGI A9 PRO olha só a tela que bonita como chama atenção temos aqui na parte de trás toda em vidro com ótimo acabamento e nas laterais em aço é acabamento galera de celular top de linha mesmo este aparelho é um pouco pesado ele tem 213 gramas a tela dele é de 6.3 polegadas LCD IPS nota-se que não tem um aproveitamento totalmente aí da tela temos umas bordas aqui no fundo um pouco grossas nas laterais também e aqui na câmera na câmera frontal né em formato de gota também achei aqui que poderia ter diminuído essa parte aqui mas é um aparelho que chama bastante atenção e é muito bonito tem uma tela muito boa mesmo que até quando você estiver andando no sol dá para enxergar perfeitamente a resolução é de 1080 x 2340 pixels FHD+. a densidade é de 409 ppi ele tem galera o processador da MediaTek Helio P60 2.0 GHz juntamente com essa versão que é a de 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna vale lembrar que esta versão também você encontra na de 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna ele vem dois chips com a entrada para cartão de memória o legal que dá para você estar colocando aí os dois chips e o cartão de memória sem estar escolhendo um chip e um cartão de memória então isso aí é muito legal e vai ajudar bastante pessoas a pontuação galera no AnTuTu é de 1166 mil é melhor que 73% dos dispositivos já a câmera traseira temos aqui o sensor principal de 48 megapixels temos aqui outra câmera para ajudar aí na grande angular de 16 MP temos outra câmera no modo retrato de 5 MP para ajudar aí no desfoque de fundo e uma lente dedicada para fotos macro de 5 MP para você estar tirando aí fotos de coisas próximas como flores, letras, algo assim do tipo já a câmera frontal galera temos aqui um sensor de 24 MP para você estar tirando ótimas selfies ele vem um Android 10 já instalado de fábrica e uma bateria de 4.150 mAh nos testes que eu fiz aí nos dias ele teve a duração mais de um dia o uso extremo vendo aí vídeos no YouTube usando redes sociais e também jogando alguns jogos e ela passou um pouco mais de um dia sobrou mais ou menos 6% de bateria tem uma bateria aí com a duração até legal este aparelho vem com uma capa já para você estar utilizando logo de cara assim que você abre o smartphone sem estar precisando aí correr na loja para você estar comprando uma capinha para proteger logo de cara o smartphone né ele vem também com película já instalada de fábrica isso ajuda muito né para as pessoas já estarem protegendo o seu smartphone muito show né galera vendo aí todas as configurações e especificações técnicas do aparelho UmiDigi A9 Pro veja agora algumas fotos que eu fiz tanto com a câmera traseira e a câmera frontal do aparelho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e uma das coisas mais legais que eu estou deixando agora para o final é que ele tem o medidor de temperatura isso mesmo olha só olha só temos aqui o botão na lateral que só você pressionar que vai aparecer aqui coloque o seu dedo aqui na parte de trás olha só é onde vai medir a temperatura vou colocar aqui para vocês verem olha só aí mostrou a minha temperatura 36,2 olha só que incrível galera é uma inovação aí de alguns aparelhos que chegou nesse aqui da UmiDigi e é muito top eu gostei muito aí dessa função que veio no aparelho da UmiDigi A9 Pro como vocês viram também dá para você estar tirando ótimas fotos com a incrível resolução na câmera frontal 24 megapixels que dá para vocês tirar ótimas selfies e a câmera traseira com a principal de 48 megapixels como vocês viram aí deu para tirar ótimas fotos com a resolução muito boa mesmo vale a pena para quem quiser adquirir este aparelho para tirar dedicar para tirar fotos pode ter certeza que vale muito a pena e o preço como eu disse também é muito pequeno né é um aparelho aí com configurações tops acabamento premium e por um preço que vale muito a pena pessoal confira agora um pequeno teste com o jogo Asphalt 9 muito bem pessoal como vocês podem ver aí lembre-se que é apenas uma pequena demonstração com o jogo beleza e aí e aí Isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, roda até os jogos mais pesados. É um aparelho muito top mesmo, com ótimas configurações e está valendo muito a pena. E marca aí, a UMIDIGI está chegando com tudo. Bom, pessoal, esta foi a análise completa do aparelho da UMIDIGI modelo A9 Pro, um dos que está sendo mais procurado e mais vendido. Jeff recomenda para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você estar recebendo vídeo novo praticamente todos os dias. Se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, pode estar deixando nos comentários abaixo que eu irei te responder. Veja também o unboxing e primeiras impressões, link na descrição do vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL